Para você que acompanha a página Lira Notícia, boa tarde. Mulher perde a vida em açude, no distrito de Carrapateiras. Essa mulher que vemos na imagem, infelizmente, acabou perdendo a vida em um açude, no distrito de Carrapateiras. O fato aconteceu na zona rural do município de Tauá, na região dos sertões dos Inhamuns. Essa mulher que acabamos de ver na imagem, acabou perdendo a vida quando saiu para ir tomar banho em um açude. A vítima foi identificada como Deolânia Maria Alencar Cândido, de 59 anos de idade. A mesma residente da localidade. Ela residia na sede do município de Tauá e sempre visitava a referida localidade, a localidade de Carrapateiras. A informação é que a mesma foi tomar banho no açude, próximo a uma residência. Aí não mais retornou. Familiares procuraram a vítima e acionaram os bombeiros. E foram encontrados objetos que ela tinha levado para o banho. Foi encontrado alguns objetos e o corpo de bombeiros foi acionado. Os bombeiros foram até o local e por volta das 21 horas, 9 da noite desta segunda-feira, o corpo foi encontrado. Infelizmente, ela foi encontrada sem vida. Sendo assim retirada da água e conduzido, acionado perícia e rabecão para o translado do corpo da vítima para o núcleo de perícia forense para os exames cadavéricos. Mas o fato aconteceu, um dia encontrado o corpo na noite desta segunda. Infelizmente, essa mulher de 59 anos de idade acabou perdendo a vida vítima de afogamento. Infelizmente, esses fatos sempre vêm acontecendo. A pessoa vai sozinha para o açude e de repente se afoga e lamentavelmente a situação. Você pode apoiar a página Lira Notícia enviando estrela, essa estrela amarela que você acompanha através do Facebook. Essa estrela amarela que tem perto da opção comentar e curtir, você envia e apoia a página Lira Notícia. Nosso apoio cultural é de Drogaria Águia, no centro de Varjota, rua Clóvis Chimenez, 610, telefone 99946-3100. Drogaria Águia, sua farmácia com atendimento completo em Varjota. Loura Construções, a número 1 de toda a região, na saída de Varjota para Carire, telefone WhatsApp 99946-30. Ou melhor, Loura Construções é o 99615-7424. Loura Construções, telefone 99615-7424. Lojas Hiper, Eletro e Lar, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, a melhor concessionária da região, em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo em Ririotaba, próximo ao Galpão dos Ferrantes. Marcelo, viagens, viagens com conforto e segurança para toda a região. Marcelo, viagens, telefone e WhatsApp 99935-6414. 99935-6414. Aí você acompanha, nesse momento estamos aqui na principal avenida da cidade de Varjota, da Presidente Castelo Branco. Trouxemos aí a informação de um afogamento na cidade, no distrito de Carrapateiras, na zona rural do município de Tauá, na região dos Sertões dos Inhamuns. Você que acompanha aí pela página Lira Notícias no Facebook, também na página Forquilha Notícias 24 Horas. E que estará acompanhando também através do canal Roberto Lira Notícias no YouTube. E também no Instagram. Mais informações a qualquer momento. Boa tarde.